Maria, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Até aqui irmãos, a louvada é o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de hoje, da parte de Deus que é trazida aos nossos corações, ela vem nos mostrar um contraste, de duas mulheres, de duas irmãs, Marta e Maria, glória a Deus. A palavra de Deus nos fala, irmão, que louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, Marta, uma mulher chamada Marta, quando Jesus Cristo passava pela região onde se encontrava a casa de Marta, a palavra de Deus nos fala que ela recebeu ele em sua casa. Marta recebeu Jesus em sua casa, glória ao nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus, ela também vem nos falar, irmão, que essa mulher, Marta, ela tinha uma irmã, Maria, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, ao qual se assentou aos pés de Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. E Marta, a dona da casa, ela recebeu Jesus Cristo na sua casa, mas ela não se preocupou em dar atenção para Jesus Cristo. Marta, ela recebeu, ela fez a honra, a primícia do anfitrião de se receber em casa, mas ela não deu atenção, importância para a visita que estava na sua casa. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. E Marta vendo que a sua irmã se colocou aos pés do Senhor e dava atenção ao que o Senhor dizia a ela, aquilo incomodou Marta, aquilo incomodou. A atenção que a sua irmã estava dando às palavras do Senhor, a atenção que Maria, sua irmã, estava dando ao Senhor, incomodou Marta. E ela foi e falou para o Senhor, Senhor, o Senhor não se incomoda de eu estar servindo sozinho? Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus foi bem taxativo para Marta. E respondendo, Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada, ocupada com muitas coisas. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez dessa noite, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Temos recebido o Senhor nos nossos lares, na nossa casa, dentro do nosso coração, mas talvez não temos dado a atenção que é devida ao nosso Senhor. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez temos recebido o Senhor na nossa casa e não temos dado prioridade para o Senhor na nossa vida. Temos, temos, várias coisas, tem tomado o nosso tempo, temos nos afadigado com muitas coisas, os nossos afazeres, os nossos trabalhos, os nossos compromissos, as nossas paixões carnais, e temos esquecido de dar atenção para o nosso Salvador. Atenção para o nosso Redentor. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. E às vezes, irmãos, por essa distração, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, e muitas vezes, irmãos, por essa distração, por essa limitação da nossa parte, de não dar atenção, de não dar importância e a premissa da nossa vida ao Senhor, muitas vezes, atrapalhamos aquele que está disposto a verdadeiramente ouvir o que o Senhor tem. Louvado o nome do Senhor Jesus. Talvez, alguém no nosso trabalho, talvez alguém dentro da casa do Senhor, muitas vezes, dentro da casa do Senhor, talvez alguém dentro dos nossos lares, Louvado seja Deus, está disposto a prestar atenção com cuidado, com zelo, ao que o Senhor tem falado, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes, nós mesmos temos impedido aquilo de acontecer. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, nossos pais, muitas vezes, nossos irmãos, muitas vezes, nossos namorados, nossos esposos, para quem tem, ou muitas vezes, os maridos, os esposos, para quem tem, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, não damos a atenção necessária, não focamos no nosso alvo, que é Jesus Cristo, e ficamos dispersos. Ficamos dispersos. E muitas vezes, essa situação que nos colocamos, acaba influenciando na vida de outras pessoas também. Aqui, Marta, ela tanto se incomodou em ver a sua irmã, ouvindo a palavra do Senhor, que aquilo lá, aquilo lá, chamou a atenção de Marta, e ela foi falar com Jesus. Senhor, mas eu estou servindo sozinha, essa mulher fica sentada aí. Mal sabia que a irmã dela tinha escolhido a melhor parte. Então, irmãos, louvado o nome do Senhor, a palavra de Deus, nessa noite, ela fala ao meu coração, primeiramente, porque a palavra, primeiramente, é para aquilo que traz a palavra. E vem falar também ao coração dos irmãos. Como está o nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo, dentro da nossa casa? Será que Ele tem sido honrado dentro dos nossos lares, com a primícia? Com a importância que é devida a Ele? Ou será que Jesus Cristo, Ele tem estado em nossos lares, mas Ele tem ficado em segundo plano? Ou Ele tem ficado de lado, ou assim, os afazentes, as coisas de casa, fazendo uma simbologia, tem tomado o lugar que é de Deus? Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez alguma, alguma, alguma ciência carnal, algum desejo, alguma soberba da vida, Ele tem tomado nos nossos lares, nos nossos corações, o lugar que é do Senhor. E a palavra de Deus, ela vem falar hoje aos nossos corações, para que nós possamos escolher a melhor parte, para que nós possamos se espelhar, se exemplar em Maria. Maria não quis saber como estava a casa, ela quis ouvir o que Jesus tinha em Maria. Ora, Deus, ela estava preocupada, com o que o Salvador tinha para ela, naquele momento. Louvado o nome do Senhor Jesus. Maria, ela deu, o primeiro lugar a Jesus Cristo. A importância de Jesus Cristo, que é devida a Jesus Cristo. Louvado o nome do Senhor. Eu não sei quais eram os afazeres de Marta, aqui nesse texto bíblico, mas vamos colocar, talvez ela tinha uma louça para lavar, talvez ela tinha um pó para tirar, não sei, uma cama para estender, não sei. E Jesus Cristo estava dentro da sua casa. E ela se preocupou muito mais, com as coisas secundárias, com as coisas que não tinham importância, do que se preocupou com a sua salvação, com o seu Salvador. Louvado seja Deus. Que nessa noite, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, possamos honrar o Senhor, verdadeiramente, não apenas com os nossos lábios, muitas vezes no nosso dia a dia, no nosso trabalho, enfim, no nosso cotidiano, encontramos diversas pessoas, que batem no peito, e falam assim, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus, eu amo Deus, mas a palavra de Deus, ela vai nos falar, na Epístola de Dito, capítulo 1, verso 16, que esses homens, honram o Senhor, apenas com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Louvado o nome do Senhor Jesus. Então, que nós possamos ser diferentes, que nós possamos honrar o Senhor, de coração, não apenas com os lábios, louvado o nome do Senhor Jesus, que nós possamos, mediante a palavra do Senhor, que é anunciada aos nossos corações, nessa noite, se aproximar do Senhor, verdadeiramente, se colocar aos pés de Jesus, verdadeiramente, e não apenas receber Ele, nas nossas casas, nos nossos corações, e deixar Ele de lado, e deixar Ele como uma segunda opção, porque eu tenho para mim aqui, que Marta, ela primeiro, ela buscou fazer o serviço da sua casa, primeiro ela buscou fazer aquilo que agradava a ela, depois buscar o Senhor, mas a palavra de Deus, ela nos diz ao contrário, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 33, a palavra nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus, a palavra de Deus nos ensina a buscar primeiro as coisas que são de cima, verdade, e as demais coisas, e as demais coisas nos serão acrescentadas, louvado ao nome do Senhor, e foi o que Maria fez, Maria, ela poderia muito bem estar também, auxiliando a sua irmã, lavando a moça, auxiliando a sua irmã, tirando o pó, ou estendendo a cama, Maria poderia muito bem, mas naquele momento, quem estava dentro daquela casa, não era qualquer um, era Jesus Cristo, era o Salvador, então, que nós possamos reconhecer Jesus Cristo, como Jesus Cristo, como nosso Salvador, como a pessoa principal, de maior importância nas nossas vidas, não como receber Jesus Cristo, como qualquer um, ou melhor, ou muitas vezes, recebemos qualquer um, nas nossas casas, nas nossas vidas, melhor do que Jesus Cristo, muitas vezes, alguém nos visita, vai nos fazer uma visita, de muito tempo, repara o uso do irmão, como que é a recepção, a nossa recepção, quando vem um parente, de muito tempo, de longa data, que não vemos, quando vem um irmão, uma tia, um primo, sei lá, enfim, um amigo, que está longe, que está viajando, quando essa pessoa vem, a gente, né, quer fazer festa, a gente quer, quer já arrumar um lugar, para posar, para descansar, tratamos aquela pessoa, muito bem, e talvez, não é uma recepção, digna, ou talvez, dessa forma, que fazemos com Jesus Cristo, na nossa vida, dentro da nossa casa, nos nossos corações, talvez, abrimos a porta, para o Senhor Jesus Cristo, e apenas, puxamos a cadeira, que fica com vontade, fica aí, que eu vou cuidar, do resto, já que eu dou atenção, não é assim, Jesus Cristo, ele tem que ser a primícia, o nosso Salvador, ele tem que ser, o principal, na nossa vida, o nosso Redentor, aquele que derramou, o seu sangue, na cruz do Calvário, ele tem que ser, o centro, temos que tirar, o ecocentrismo, e temos que viver, o Cristo-centrismo, Cristo tem que ser, o centro, nas nossas vidas, louvado, é o nome do Senhor, logicamente, que todos nós, temos as nossas obrigações, logicamente, que todos nós, temos os nossos afazeres, temos trabalho, temos escola, temos famílias, temos os nossos, deveres humanos, mas a palavra de Deus, o próprio Salvador, o nosso próprio Salvador, ele falou, dê a César, o que é de César, e dê a Deus, o que é de Deus, então, aquilo que é pertencente, ao homem, irmãos, a honra, que é pertencente, ao ser humano, é o ser humano, mas a honra, que é pertencente, ao nosso Salvador, agora, que é pertencente, ao nosso Deus, que seja, para o nosso Deus, que possamos, não apenas, esquecer, logicamente, que temos as nossas, obrigações, como cidadãos, terrenos, dessa terra, mas, que possamos, lembrar, que a palavra de Deus, ela nos ensina, que somos, peregrinos aqui, que somos, peregrinos aqui, que a nossa, finalidade, é se tornar, um cidadão, dos céus, nós, nós não iremos, permanecer, nessa terra, estamos, perseverando, aqui, está, dentro da casa, do Senhor, onze horas da noite, ouvindo a palavra de Deus, porque cremos, que Jesus Cristo, salvo, liberte, que queremos, reinar com Ele, que queremos, servir, Ele, na eternidade, então, que as nossas, que as nossas, obrigações, de cidadãos, terrenos, não influencie, nas nossas, obrigações, de cidadãos, celestiais, louvado, no nome do Senhor, Jesus Cristo, que os afazeres, terrenos, que os compromissos, terrenos, que muitas vezes, nos obstruem, nos distraem, tiram o nosso foco, não venham a ser, dessa forma, para que possamos, honrar o Senhor, que o Senhor, possa ser a premissa, nas nossas vidas, que o Senhor, possa ser, o centro, das nossas vidas, e que a nossa vida, possa ser, em favor, da recompensa, que Deus tem para nós, que nós, possamos, se espelhar, nessa noite, em quem você, quer se espelhar, em Marta, ou em Maria, você quer se espelhar, em Marta, que recebeu Jesus Cristo, na sua casa, mas Jesus Cristo, não tinha importância, para Marta, em algum momento, ou você quer, se espelhar em Maria, que se assentou, aos pés do Senhor, relembrando, que a palavra de Deus, no versículo, 42, diz assim, Maria, escolheu, a boa parte, a qual, onde será tirada, louvado, o nome do Senhor, Jesus Cristo, que nós, possamos fazer, como Maria, escolher a boa parte, que possamos voltar, as nossas atenções, para o Redentor, para o Criador, porque talvez, pouca coisa, irmãos, tire o nosso foco, talvez as coisas mínimas, os pequenos detalhes, da nossa vida, do nosso cotidiano, da nossa rotina, tire o nosso foco, tire o nosso foco, talvez, a gente, a gente está, na intenção, na mentalidade, de focar em alguma coisa, de concluir alguma coisa, mas algo pequeno, algo bobo, algo banal, tira o nosso foco, talvez, o Senhor, tem falado, você pediu, para que o Senhor, falasse com você, durante o seu dia todo, talvez, o Senhor, falou já, no seu dia, com você, o Senhor, já falou com você, mas, talvez, você não estava sensível, a voz do Espírito Santo, porque, estava distraído, talvez, não estava ligado, em sintonia, com o trono de Deus, porque, Deus usa, diferentes, formas, Deus fala, de diferentes formas, conosco, é através, de uma pessoa, que não tem o conhecimento, da palavra, é através, do louvor, é através, da palavra, é através, do irmão, enfim, Deus tem, diferentes formas, de falar conosco, que nós, possamos estar atentos, amém irmãos, louvados, o nome do Senhor, da mesma forma, que Marques, teve a, Marques, esteve adentro, louvado, no nome do Senhor Jesus Cristo, para que possamos, escolher, a melhor parte, amém irmãos, se eu agradeço a oportunidade, no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a vida dos irmãos, está fazendo oração, vamos estar encerrando, no nome de Jesus, Deus abençoe a vida dos irmãos, nos abençoe a vida dos irmãos, do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém, Obrigado.